Música A CIL em parceria com a Prefeitura de Lajado realizou ontem reunião almoço com a subsecretária da Central de Licitações da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos do Estado, Nizane Torres. Ela falou sobre o programa Fornecer Compras Governamentais como Políticas Públicas. O programa Fornecer se destina, via licitação, a efetuar compras de micro e pequenas empresas que realizem pequenas reformas, forneçam gêneros alimentícios ou hortifrutigrangeiros ao Estado, de modo que os empresários ampliem suas perspectivas de negócios. Durante o último encontro do grupo de escoteiros Tibiquari, realizado no sábado no Parque Histórico, a equipe da Patrulha Jaguatirica entregou ao coordenador da Defesa Civil de Lajado, Gilberto Schmidt, 108 peças de roupas e 27 pares de sapatos, que serão destinados à Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social. O grupo de escoteiros Tibiquari se encontra sempre aos sábados, às duas e meia da tarde, na sede, localizada no Parque Histórico. Há vagas para crianças participarem, sendo que os pais interessados devem procurar por Elenara Porto ou Luiz Machado no local e horário dos encontros do grupo. Agora é a vez do Pelo Vale com as notícias da região. O Hospital Bruno Borde Lajado promove, no dia 21 de agosto, a quinta jornada de enfermagem, voltada para profissionais e estudantes da área de enfermagem. As palestras serão no auditório do prédio 11 da Univates, com abertura às 8 da manhã e encerramento às 17 horas. A jornada contará com renomados palestrantes, entre eles Jô Lima, mestre em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e coach. Também o doutor JJ Camargo, cirurgião torácico, diretor médico do Hospital Dom Vicente Scherer e do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas pelo site do HBB. A reunião semestral da Pastoral da Educação reuniu cerca de 25 pessoas no Salão de Eventos da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O tema principal abordado no encontro foi o ensino religioso no contexto escolar, tendo em vista que a lei prevê o ensino como disciplina curricular, assim como as demais. O Coral Municipal de Encantado convida a comunidade a prestigiar o concerto, que será realizado no dia 25 de agosto, às 18 horas, no Auditório Itália, do Centro Administrativo. Os ingressos podem ser adquiridos na Tabacaria Encantado ou no local do evento. Mais informações pelo site coralmunicipaldeencantado.com.br Agora é a vez do comentário do médico Marcos Franck. Olá. Em 1º de janeiro de 2003, após três tentativas frustradas, Lula assume como presidente do Brasil. Anos antes, em 1998, o então candidato Lula dizia Eu não sei se Fernando Henrique ou algum governador confiaria na saúde pública para se tratar. Em fevereiro de 2003, poucos dias após a posse de Lula, o deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, apresenta o projeto de lei 65-2003, que proíbe a criação de novos cursos médicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes nos próximos dez anos. Nas suas justificativas, o autor aponta como objetivo proteger a população da ameaça resultante da ação de médicos formados, no país ou no exterior, em cursos de medicina de má qualidade. O mais interessante é que, em apoio à tese defendida, mostra-se que o Brasil apresenta uma elevada relação de médicos por habitante e grandes desequilíbrios na distribuição dos médicos em exercícios no país. Em 1980, havia 1,15 médicos para cada grupo de mil habitantes. O mais recente levantamento mostra que essa razão, em 2012, já é de dois para mil. Mas passaram-se os anos e a saúde sempre continuou mais nos discursos do que na prática. Em 2006, durante a inauguração, o então presidente Lula vangloria-se. O Brasil não está longe de atingir a perfeição no tratamento de saúde. Anos depois, em 2010, Lula inaugurou uma unidade de pronto-atendimento do SUS em Recife, onde, mais uma vez, exagerou. Ela está tão bem localizada, tão bem estruturada, que dá até vontade de ficar doente para ser atendido. Poucas horas depois, o desejo se cumpriu, através de uma crise de hipertensão. Mesmo assim, o presidente preferiu internar-se num hospital privado. A atitude que repetiu no ano seguinte, quando descobriu um câncer na laringe. Lula preferiu se tratar no Hospital Ciro-Libanês, e não no SUS, que comandou por oito anos. Aliás, Dilma e o já falecido ex-vice-presidente José Alencar também se trataram lá. E, mais recentemente, José Genuíno e José Sarney também. Com isso, fica claro que nossos políticos não confiam no sistema que eles mesmos administram. E, com isso, fica também claro que o SUS só melhorará quando as autoridades forem obrigadas, por lei, a nele se tratar. Obrigada, Marcos. E até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas.